Tive sim Em paz Nosso lar Em nosso lar sempre houve alegria Eu vivia tão contente Como contente ao teu lado estou Tive sim Mas comparar com teu amor Seria o fim E vou calar Pois não pretendo amor te magoar Tive sim Outro grande amor antes do teu Tive sim O que ela sonhava eram os meus sonhos E assim Víamos vivendo em paz Nosso lar Em nosso lar sempre houve alegria Eu vivia tão contente Como contente ao teu lado estou Tive sim Mas comparar com teu amor Seria o fim E vou calar E vou calar Pois não pretendo amor te magoar Tive sim Tive sim Outro grande amor antes do teu Tive sim O que ela sonhava eram os meus sonhos E assim Tive sim Tive sim Mas comparar com teu amor Mas comparar com teu amor Seria o fim E vou calar Pois não pretendo amor te magoar Ai 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 Pois não pretendo amor te magoar Ai 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 Pois não pretendo amor te magoar Mas tive sim Tem selfie Legenda Adriana Zanotto